Adorei a exposição, achei muito legal, as gerações novas, sempre conheci quem foi esse cara. Hoje mesmo, estou sendo em Fórmula 1, não é a mesma coisa que tenho que dizer ali. Sem dúvida, todos os pilotos reconhecem que ele foi o melhor de todos eles, porque o cara, era fantástico, sabia tudo.